As vezes o arrependimento atrasado acaba bagunçando a vida da gente Continua vivendo, moendo e bebendo, você não era fodona, agora aqui eu tô me reerguendo Você quase me tomba de novo, mas dessa vez sou eu que tomo o comando do jogo Você vai sentir na pele o que é deitar com o outro sem sentir amor Essas bocas de álcool não tem meu sabor Seu arrependimento se atrasou Você vai sentir na pele o que é deitar com o outro sem sentir amor Essas bocas de álcool não tem meu sabor Seu arrependimento se atrasou Quando eu queria voltar você não voltou Continua vivendo, moendo e bebendo, você não era fodona, agora aqui eu tô me reerguendo Você quase me tomba de novo, mas dessa vez sou eu que tomo o comando do jogo Você vai sentir na pele o que é deitar com o outro sem sentir amor Essas bocas de álcool não tem meu sabor Você vai sentir na pele o que é deitar com o outro sem sentir amor Essas bocas de álcool não tem meu sabor Seu arrependimento se atrasou Quando eu queria voltar você não voltou Uh, 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 uh Obrigado.